Algumas pessoas seguem o curso natural da vida e se esquecem de que só estão vivas graças a livramentos divinos. Livramentos em casa, na rua e no ambiente de trabalho. Algumas vezes podemos até não perceber, mas sempre Deus está nos livrando, nos abençoando e nos cobrindo com a sua mão santa. A palavra de Deus apresenta o Criador como um guarda que não dorme. A Bíblia diz que ele nem dorme e nem cochila. Exatamente, quem está nas mãos de Deus está de parabéns. Está de parabéns porque você está nas mãos de alguém que é eterno, glorioso, meu amigo e é fiel e tem compromisso com quem tem compromisso com ele também. E o objetivo de Deus intervir na vida de algumas pessoas com livramentos, muitas vezes o objetivo não é só livrar a pessoa da morte, mas aproximar ela do Criador. Irmãos, porque tem gente que só vai se aproximar de Deus, só vai olhar para Deus diante de algo muito forte. Hoje eu quero testemunhar com vocês o testemunho da Sharon. Exatamente, ela sobreviveu a um tornado na casa dela. Ela era uma pessoa que não buscava a Deus, uma pessoa que não tinha compromisso nenhum, mas após esse livramento ela começou a buscar a Deus. O testemunho que você vai ouvir hoje é real, é muito forte. Por favor, aguenta até o finalzinho. Eu percebo que tem gente, irmãos, que tem uma agonia muito grande. Não consegue aguentar até o final. Aguenta duas horas na frente de uma novela, o escutador de novela pegando fogo, mas aguenta. E diante de um vídeo desse não aguenta. Meu irmão, beijo de agonia, vai te abençoar, vai ser bênção para você. Mas antes de entrar no assunto, eu quero cumprimentar todo mundo com a paz do Senhor. Se não me conhece ainda, eu sou o missionário Cleiton Santos e estou aqui todo dia trazendo conteúdo cristão variado para abençoar a tua vida. Tenho certeza que esse canal será bênção para a tua vida espiritual. Se inscreva, ative as notificações, curta o vídeo e vamos entrar de vez no assunto. Porque tem gente que diz que eu converso mais do que o homem da cobra, né? Então, eu não quero tomar muito o teu tempo. Vamos entrar de vez no assunto de hoje. Algumas pessoas só se voltam para Deus diante de uma tempestade muito forte. Seja emocional, seja física. Já no caso de Sharon Watson, foi um tornado. Exatamente, um tornado literalmente em sua vida. Só que nesse caso não foi metafórico, mas real. E exatamente, ele destruiu a cidade que está aparecendo aí o nome na sua tela. Eu não vou falar porque eu tenho medo de acabar invocando um demônio. Uma cidade que fica no Alabama, nos Estados Unidos. Isso ocorreu na data que está aparecendo para você aí. No momento do fenômeno climático, Sharon estava na sua casa desviadinha da Silva. Meu amigo, o tornado começou a arrancar a casa dela. Exatamente, começou a arrancar a casa dela. Ela começou a se apavorar e se abaixaram e ficaram no chão. Ali naquele momento de pânico. Porque não tem uma coisa mais terrível do que você estar na sua casa e saber que está acontecendo um tornado. A sua casa está sendo arrancada e você também pode ser levado aos ares. Nesse momento aí, a fé de Sharon foi reativada. Tem gente que só volta para Deus assim, diante de uma tempestade. Já no caso dela aqui, foi uma tempestade física mesmo, né? Sharon e seu cachorro deitaram no chão, enquanto o tornado arrancava sua casa. Objetos cortantes era arremessado em sua direção. Naquele momento, Sharon tinha 100% de certeza que ela não ia escapar. O pânico foi tão grande, meu amigo, que ela desmaiou. Só ficou acordado o cachorro vendo tudo. Ela desmaia, mas para a glória de Deus. Quando ela acorda, depois que a tempestade se acaba, ela contemplou o livramento de Deus. Ela estava viva no meio dos destroços. Exatamente onde ela estava, parece que alguém grande colocou a mão em cima. E esse alguém grande foi o Deus Todo-Poderoso. Ela recebeu um livramento tremendo. E a partir daquele momento, Sharon se tornaria uma outra pessoa para a glória de Deus. Abre aspas, eu não tive tempo para orar. Eu não era uma pessoa religiosa. Deus me manteve viva. Eu estou procurando uma igreja para frequentar em algum lugar. Disse Sharon ao jornal que está aparecendo na sua tela. Passando alguns dias, Sharon foi à igreja Batista da Fé, em sua cidade, onde começou a frequentar. E a partir daí, tem cooperado com missões e com a obra de Deus. Inclusive, ela começou logo levando uma moradora de rua para a presença de Deus. Levou para a igreja para ouvir o Evangelho. Isso porque ela conta que o coração dela começou a arder para fazer algo para esse Deus que agiu de uma forma tão incrível para com ela. Já começou a fazer a obra de Deus. Olha, irmãos, Deus sabe o que faz. Tem coisa que acontece na vida de certas pessoas que não é outra coisa, não. É só Deus criando um cenário para mudar a vida daquela pessoa. Eu mesmo não estaria aqui se Deus não tivesse interferido na minha vida diversas vezes, mudando o cenário, criando situação para me colocar no centro da vontade dEle. Deus sabe sempre o que faz. Abre aspas. Meu irmão, como nosso Deus é incrível. Conhece alguém da tua família que está desviado. Apresente essa pessoa para Deus. Senhor, eu não sei como essa pessoa pode voltar para a tua presença. Talvez seja até impossível se depender dela. E é mesmo. Mas apresente para Deus. Meu irmão, Deus sabe fazer a obra. Deus sabe trabalhar. É teu filho que está desviado. É teu marido. Apresente para o Senhor. Senhor, cria uma situação. Cria um cenário. Tem gente que só vai parar para ler a Bíblia quando está ali no corredor do hospital, né? Aí chega alguém pregando, a pessoa ouve. A pessoa não pisa num culto nunca. Exatamente. Pisa em tudo enquanto é de lugar na cidade. Mas não pisa em um culto para ouvir a palavra de Deus. Mas Deus sabe que se colocar essa pessoa lá no hospital, ela vai ouvir. Ela está em cima da maca e ela vai ouvir a palavra do Eterno e poderá ter sua vida transformada. Irmãos, tem gente que não para para ouvir a palavra de Deus. É porque o demônio, o mal, não deixa, sabe? Fica ali agarrando a mente da pessoa. A alma da pessoa não quer soltar. Mas Deus é mais. Apresente. Eu tenho aprendido isso. Sempre quando eu vou orar, eu faço isso. Senhor, tem alguém da minha família ali, está desviado. Ele não para para ouvir a tua palavra, mas cria um cenário. Nem que o Senhor tenha que mandar um tornado para cima da casa dele. O bom é que não chegue a esse ponto, né? O bom é que a pessoa venha mesmo ali pelo amor, todo calminho para ouvir a palavra de Deus. Mas é melhor a pessoa encarar uma situação dessa para ter sua vida transformada e ir para o céu do que se perder, do que ir para o abismo eterno. Irmãos, sejamos gratos ao nosso Deus. A Bíblia diz que Ele é aquele que nos livra da morte e é verdade. Irmãos, quantos livramentos nós temos recebido da parte de Deus? Talvez era para aquele pneu do carro estourar, acontecer um acidente, o carro virar, mas Deus colocou a sua mão e impediu. Quantos milagres invisíveis não acontecem? As câmeras não filmam, a gente não enxerga, mas Deus agiu. É por isso que dependente de qualquer situação, vamos ser grato. Nós temos motivo para ser grato a esse Deus, fiel, que vela pela vida daquele que tem compromisso para com Ele. Esse é o nosso Deus. Pode até estar faltando muita coisa na sua vida. Talvez você abaixou a sua cabeça e talvez tenha até pensado o seguinte, será que vale a pena servir a Deus? Parece que Deus não me ama. Parece que a minha sorte não muda. Meu irmão, seja grato, levante a sua cabeça, cultue ao Todo-Poderoso. Olha, Deus tem sido bom para com você. Você está aí vivo, bonitinho, com cabelinho penteado, assistindo aí esse vídeo, aí na frente dessa televisão, com esse celular na mão. Olha você aí, lindo e linda. Deus é maravilhoso. Seja grato a Ele. Adore a Ele. Ofereça culto de louvor a Ele. Ele é digno disso. Glória a Deus. Ele é um Deus que livra da morte. Assim fala a santa e poderosa palavra de Deus. Conhece alguém que possa ser edificado com esse vídeo? Pega ele agora, compartilha. Compartilha mesmo para todo mundo. Eu acredito que pode ser bênção para tantas pessoas, tá bom? Me conte aí nos comentários o que você achou desse vídeo. Ele te abençoou. Conte também o seu testemunho de livramento aí nos comentários. Tenho certeza que pode ser bênção para mais pessoas que vão aí dar uma caminhada nos comentários e vão ver o seu testemunho, tá bom? E eu quero também conhecer vocês. Se possível, coloque aí de onde você está nos acompanhando, o seu país, a sua cidade. Eu quero conhecer os nossos inscritos, tá bom? Até amanhã, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Deus abençoe as nossas vidas sempre. Deus abençoe. Glória a Deus. Glória a Deus.